Essa sobremesa gelada é muito cremosa e o sabor é impressionante! Receita rápida, fácil e muito gostosa! Coloque no liquidificador uma caixinha de leite condensado, uma xícara de 200 ml de leite em pó, uma caixinha de creme de leite, uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, agora por último, eu já dissolvi uma gelatina sem sabor e color de 12 gramas, segundo as informações que tem na embalagem, e bater por 2 minutinhos até ficar tudo bem homogêneo. Adicionei um recipiente, e levo à geladeira por 3 horas. A sobremesa já está consistente, e agora eu vou finalizar com um pouquinho de leite em pó aqui por cima para decorar. A nossa sobremesa já está pronta, agora eu vou cortar um pedaço e mostrar para vocês o resultado. E esse é o resultado final! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para mais receitas! Obrigada por assistir e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí